Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ismael e hoje estou aqui para ensiná-los a navegar pela nossa nova plataforma de estudos. As aulas e materiais que vão estar disponíveis nesta plataforma darão início a nossa nova caminhada de atividades escolares. Lembrando que essas aulas serão de participação obrigatória em pessoal. Além disso, vocês terão acesso a ferramentas de avaliação que irão compor as notas primestrais. Então vamos lá pessoal, para acessar a plataforma você deverá acessar o site da editora Plural e efetuar o login com as seguintes informações. Temos um código padrão, sendo ele preenchido pelas letras DWV, seguido de nossa conhecida matrícula. Vamos a um exemplo, DWV888, sendo a senha também preenchida com as mesmas informações. Ao efetuar o login, você poderá atualizar as suas informações no portal da Plural. É só você vir aqui em ver mais e alterar as suas informações, sendo o nome de usuário, senha e até mesmo adicionar um e-mail. Agora vamos espiar todas as nossas ferramentas de estudo. Aqui temos as aulas ao vivo. Nesta aula, está disponível o acesso de todas as nossas aulas com os nossos professores. Lembrando que os horários serão divulgados no aplicativo, então vamos nos organizar para não perder nenhuma aula, beleza? No horário marcado, o professor estará disponível em nossa plataforma para administrar a aula. Então, você deverá pedir o acesso ao professor e pronto, vamos estudar! Queridos estudantes, senhores pais e familiares, meu nome é Patrícia Mendonça, sou diretora pedagógica do Colégio IC. Estamos organizando as aulas online com muito carinho e acredito que a nossa parceria é forte para transformar essa fase difícil em um momento de aprendizagem. A equipe diretiva, coordenação, orientação, professores e funcionários, estão sentindo muita falta de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem. Mas Ismael, e se eu perder a minha aula? Calma pessoal, a aula é gravada automaticamente e estará disponível lá na nossa aba de materiais complementares, que é o nosso novo tópico de instruções. Ao acessar a aba de minhas atividades, o estudante terá acesso a todos os exercícios, materiais complementares e as aulas gravadas. Em cima, na aba de alertas, vão estar todas as atividades e materiais complementares que ainda não foram acessados. Deste modo, você pode organizar o seu estudo da melhor forma possível. A atividade pode ser feita na própria plataforma e automaticamente você tem acesso aos gabaritos das questões elaborados pelos nossos professores. A correção também é feita pela nossa plataforma, onde o professor regente pode avaliar uma nota para o seu exercício, acrescentar ao comentário e, é claro, também elogiar o seu esforço. Em disciplinas, você pode acessar as atividades que você já realizou e revisar todos os conteúdos, sendo uma excelente opção para criar um hábito de estudo, não é mesmo? Agora, voltando. Em livros digitais, você pode acessar os livros da Plural de forma online. Olha que bacana, pessoal! Um dos nossos meios de comunicação será a utilização do nosso chat, onde podemos passar as visões rápidas, atividades previstas e até mesmo comunicados importantes. Pessoal, espero que tenha contribuído para que vocês possam utilizar da melhor forma a nossa nova plataforma de estudo. Lembrando que nós estamos disponíveis para quaisquer dúvida, então entre em contato em nossa instituição caso surja alguma dificuldade de acesso. Espero que fiquem todos bem e aguardo vocês logo logo! Tchau! Tchau!